Málico Planejados, toda essa qualidade, tempo recorde de entrega e olha só, você vai ganhar um brinde, meu Deus, vai ganhar esse brinde, quer assinar o contrato? Não é pra falar, Dilson, é pra mandar sua planta pra malicoplanejados.com.br, assinou o contrato e ganha um lindo brinde da Málico Planejados. Então vem pra cá, aproveite, traga sua planta que realmente é impedível. Málico Planejados. A loja que faz a diferença, vem fazer a diferença. Assinou o contrato, você leva, eu com uma dessa aqui vou pra Nova York. Málico Planejados.